Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino e microcontroladores AVR Muita gente já assistiu aquela videoaula sobre menu e display LCD Se lembram dela? Onde demonstrei o algoritmo para você desenvolver um menu completo com display LCD e com chaves de seleção Ficou muito bacana, exploramos bastante aquele algoritmo em outros projetos E muitos também me sugeriram para eu desenvolver submenus a partir daquele código E realmente é muito interessante esse tópico, visto que em muitos projetos com interface HM precisamos navegar em submenus Trago para vocês hoje então um projeto bem bacana de submenus e com display LCD para Arduino Segura aí! Está esperando o que? Para se cadastrar em nossa loja online wrkids.com.br Produtos diversos para você conferir kits de desenvolvimento, kits de robótica, certificados de nossos cursos online e muito mais Acesse e cadastre-se, confira toda a nossa linha de produtos Aguardamos você! Diagrama esquemático aqui no ISIS Proteus desenvolvido Temos o nosso display LCD, o microcontrolador ATmega328P, o AVR que é o microcontrolador do Arduino Uno, do Arduino Nano, do antigo do MLA9 E vamos utilizá-lo no projeto Temos chaves de seleção para o nosso menu, para navegarmos no menu e para selecionarmos E temos como exemplo dois LEDs, o L1 e o L2 que vamos controlar também em um dos menus Para quem lembra daquele projeto da videoaula sobre o menu e o display, vai ser bem mais fácil de acompanhar essa Se você não viu ainda, dê uma conferida nesta videoaula, que é bem interessante e tem a explicação de todo o código Que daqui a pouco eu vou demonstrar a parte dos submenus Vamos primeiro fazer a simulação Todos esses arquivos estão para download, na descrição do vídeo O arquivo ISIS, o PDF do diagrama esquemático, o .exe que vai gravado no microcontrolador e o código para Arduino Dando um play, ele inicia aqui o nosso display LCD Mostrando o menu 1, o menu 1 diz data e hora, e aí tem uma data aqui Mas isso é meramente ilustrativo Obviamente você pode utilizar algum módulo RTC ou mesmo desenvolver um sistema de data e hora E incluir nesse menu Se eu aperto o up, ele vai para o próximo menu Mostra a temperatura em 25 graus Celsius, também é meramente ilustrativo Mas é muito simples de você adicionar um sensor, por exemplo o LM35 E aí implementar nesta função do menu 2, a temperatura real E aqui está o acionar lâmpadas Esse menu funciona de verdade, você pressiona esse botão Eu ligo a lâmpada 1, que estou simbolizando com um LED Aperto de novo, ele desliga e mostra aqui o estado atual no display Esse botão ligo 2, aperto de novo e desliga E ele mostra também no display Vejam que se eu deixar ligado e avançar outros menus Ele mantém esse estado da nossa lâmpada ou do LED E aqui o quarto menu, eu selecionei para dar o exemplo de submenus E aí você pode aumentar esse código da maneira que lhe convir Você pode colocar quantos submenus quiser com essa lógica demonstrada Veja que temos o menu 4 e aí ele indica aqui submenu 1 E aí no lugar de submenu 1, você pode por exemplo Colocar já o nome da aplicação desse submenu 1 Então clicando nesse botão eu vou para um submenu 2 Clicando de novo eu vou para um 3 Clicando de novo ele volta para o 1 Mas entretanto, para entrar nesses menus Eu tenho que clicar neste botão que eu adicionei no hardware do projeto Que é o Select Clicando nele eu entro no submenu 1 E aí eu coloquei aqui tarefa 1 em funcionamento De maneira análoga, se eu clicar aqui Colocar para o submenu 2 Seleciono tarefa 2 em funcionamento E o submenu 3 exatamente a mesma coisa E aí eu posso avançar para frente ou para trás O que fica muito prático a navegação nesse sistema Selecionando tarefa 3 em funcionamento E aí veja que é só um exemplo simples para você desenvolver diversas aplicações em submenus Aqui está o código Na IDE do Arduino Se você observar aqui Estamos ocupando 10% Na memória de programa E 11% da memória dinâmica Então ainda tem muito espaço para você desenvolver E o código já está em 365 linhas Você pode desenvolver muito mais Com a memória que restou Biblioteca do display Então eu não vou explicar tudo Pois grande parte deste código já foi naquela aula de menu Eu apenas adicionei aqui O botão de seleção Uma flag para ele E aqui as funções novas estão aqui Logo no início temos o protótipo das funções auxiliares E as novas são essas Que é o disp submenu 4 E eu comentei então que eu fiz um submenu apenas para o menu 4 Fiz submenus para o menu 4 Você pode fazer para os demais E até aumentar os menus principais E aí uma função readselect Que vai ler a tecla de seleção E aqui 3 funções Uma para cada submenu do menu 4 Por isso que eu as chamei de submenu 4 Underline 1 Underline 2 E underline 3 Veja novamente que com funções O seu código se torna muito mais inteligível Você consegue desenvolver os códigos E acessá-los de forma muito mais simples Atualizá-los de forma muito mais simples Todas as linhas estão comentadas Para o seu entendimento De variáveis eu adicionei a de seleção Submenu 4 Aqui está a interface com display LCD Que você já deve conhecer E aqui o digital 8 Que é o botão select Eu coloquei nesse laço for Do 8 ao 12 São todos entradas Com resistor de pull up interno Por isso esse laço for Para colocar tudo em apenas uma linha E aí as duas saídas para os LEDs A limpeza das flags dos botões A inicialização dos LEDs No loop infinito Do jeito que eu gosto Eu tenho apenas duas funções chamadas Ele está bem sucinto Então a change menu Que é para modificar o menu principal E a disp menu Que é para mostrar o menu principal E aí eu já expliquei essas funções Em outra videoaula Aqui está a função do menu 1 Que é a data e hora Veja que eu só estou exibindo De forma Ilustrativa A data e a hora Da mesma forma O menu 2 Que é a temperatura O 3 Que são O controle dos LEDs Que você pode controlar Controlar lâmpadas Utilizando Relés Ou outro Sistema de potência Ele funciona de verdade E aí tem toda a lógica Que também já foi explicada Para você E aqui no menu 4 Quando selecionado Menu 4 Temos a modificação Eu estou imprimindo A mensagem menu 4 Apenas para Vermos no display Que estamos no menu 4 E aí eu chamo a função Disp submenu 4 Que vai mostrar Os submenus E essa função Está desenvolvida Aqui embaixo Disp submenu 4 Ele testa Os botões laterais Se pressionados Então Com toda aquela lógica Da flag Eu pressiono o botão No momento em que eu pressiono Eu seto a flag Depois eu testo Se o botão foi solto E se a flag está setada Que é essa lógica aqui E eu limpo a flag Com isso Eu crio a lógica De pressionar E soltar o botão Para a tarefa acontecer E aí eu não preciso Daqueles delays Ou circuitos anti-balse O que é bastante útil Incremento A variável Submenu 4 Testo Se for maior que 3 Reinicio para 1 Por que isso? Porque desenvolvi aqui Como exemplo Apenas 3 Submenus Você pode desenvolver mais E aí toda essa lógica Tem que ser repensada Mas é muito simples Você quer 4 Então você testa Se for maior que 4 Volta a ser 1 Da mesma forma No decremento Aqui quando eu quiser Voltar nos submenus Eu testo se for menor que 1 Menor que 1 Ele volta a ser 3 Nesse caso aqui Se for 4 ou mais menus Você coloca o número Desejado Na mesma função Eu faço o switch Desta variável Caso 1 2 e 3 Para os 3 submenus Então eu imprimo a mensagem Do menu E aí eu chamo a função ReadSelect Com parâmetro 1 Já vou explicar isso Caso 2 ReadSelect Parâmetro 2 Caso 3 ReadSelect Parâmetro 3 E aí a ReadSelect Ela tem um parâmetro Do tipo char Que eu chamei de option Que é a opção selecionada Aqui está sobrando Essa lógica Não é necessária A limpeza do display Eu testo Se foi pressionado Eu seto A flag específica Depois eu testo Se foi solto E se a flag Está setada Então ele vai executar O que está aqui dentro Eu limpo a flag Fechou a lógica Do pressionar E soltar o botão Switch option Muito simples daí Caso 1 Submenu 4 Underline 1 Depois o 2 Depois o 3 Caso 2 Caso 3 Veja que Se eu colocar O parâmetro aqui No option Como eu estou fazendo Um switch No option Ao pressionar A tecla select Eu de fato Estarei selecionando Uma das funções De submenu E aí Neste caso As funções Estão logo abaixo Cada uma das funções Entra em um loop Infinito Que é esse While Aqui E estou apenas Ilustrando Você pode então Colocar uma tarefa Vamos dizer que O submenu 1 Do menu 4 Seja acionar Uma bomba d'água Então você pode Aqui dentro Desse While Fazer entrar Em funcionamento Uma bomba d'água Setando uma das saídas Que sobraram No Atemeg É um exemplo É um exemplo Que você pode Utilizar Submenu 4 2 É a mesma lógica Só modifiquei aqui A visualização E o 3 também E aí você tem Você tem bastante espaço Para criação O que é sempre Desejado Para você Desenvolver Os seus projetos O que você pode Repensar E pode inclusive Comentar aqui embaixo Sugestões É como Sair Deste While Vamos supor Que eu estou No submenu 3 Do menu 4 Mas eu preciso Acessar o menu 1 Então você tem Que pensar Como sair dele Sem reiniciar O processador E na simulação Do Isis Eu estava Dando um reset Para mostrar Para vocês Os outros Submenus E aí está Então Para a galera Que me pediu Muita gente Me mandou e-mail Alguns comentaram Nos vídeos Pedindo O projeto De submenus Com display LCD Está aí Mais um código Mais um projeto Em nosso curso De Arduino Um projetinho bacana Atendendo pedidos Vale aquele like Clique aqui embaixo Em gostei Deixe seu like Que é muito importante Para nós Se inscreva aqui no canal Se é novo por aqui Aqui temos vídeo Todo dia Cursos Projetos Tutoriais E muito mais Nos siga também Em todas as redes sociais E curta Nossa fanpage No facebook Facebook.com Barra WRKids Qualquer dúvida E também Sugestões E elogios Deixe aqui embaixo Nos comentários Que sempre lemos E respondemos O mais rápido possível Valeu audiência Aquele abraço E até a próxima E aí E aí E aí